Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha, cansada com minhas meias, três, quatro Rezando baixo pelos cantos Seu lugar Quem sabe um príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Espera não viver a realidade Eu ainda tenho a vontade de viver Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Eu tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco cheque Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Eu tomo meu pileque E ainda tenho tempo Pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Massa! Prazer estar aqui com meus amigos Rica, Euler, Grande Jé Fazer um som pra vocês Espero que vocês gostem Músicas que fazem parte da minha vida Tenho certeza que dos caras também Bora! Músicas que fazem parte da minha vida Eu sou um poeta e não aprendi a amar Músicas que fazem parte da minha vida E não aprendi a amar Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Que em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar em voltar Sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar E eu levava estando junto a você E em tudo o que eu faço Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber Sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar em voltar Sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu nasci pra saber Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola O irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de fim de tarde a mais Mas depois de todas as luzes acessas Paraísos artificiais E se você saísse a francesa Eu viajaria muito, mas muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro E nem no passado, nem no passado, nem no passado, nem no passado Francesa Francesa Tantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel No silêncio profundo e reclarei Só não desonre o meu nome Você que nem me ouve até o fim Injustamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim Só não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora E acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora E acha foda Não espere eu ir embora Não espere eu ir embora Colpites na sua mão Sou mais do que o seu olho pode ver Então não desonre o meu nome Não importa se eu não sou Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa Sua projeção Aceito a apatia Aceito a apatia se vier Só não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que você me adora E acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora E acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que você me adora E acha foda Não espere eu ir embora Atrapecete Os meus olhos coloridos Fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles tão baratinados Também querem rolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Todo brasileiro tem sangue crioulo E tem cabelo duro Os meus olhos coloridos Fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem limitar Eles estão paratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você, você, você O brasileiro tem sangue crioulo E tem cabelo duro Sarará crioulo 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 Quero agradecer mais uma vez Secretaria de Cultura pela oportunidade Agradecer os manos do estúdio, valeu Agradecer os amigos que estão aqui Apresentando esse show para vocês Viva a cultura! Bora! Luzia 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 Com minhas calças gemelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio E não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não importa E não importa não A minha honey baby 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 Honey baby Oh minha honey baby 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 Honey baby Sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecê-la Oh minha grande Oh minha pequena Oh minha imensa obsessão Oh minha grande sucessão Oh minha honey baby Oh minha honey baby 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 Honey Oh minha honey baby 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 Honey Baby Ah Baby Wauwauwauwau Wauwauwauwau Wauwauwau Wauwauwau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.